Salve guerreiros e guerreiras! Aqui quem fala é o Sargento Ferraz. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a Semana Zero, beleza galera? Mas antes eu quero deixar um salve para dois guerreiros que sempre estão conversando, sempre estão aí no nosso canal, conversando, tirando dúvidas e nos apoiando, como todos vocês. Mas eu quero mandar um salve, que os dois pediram, eu vou mandar um abraço para eles e vou mandar, beleza? E quem quiser receber um salve do Sargento Ferraz é só deixar nos comentários. Então o primeiro salve é para o Lucas Pinheiro, ele é lá de Ponta Grossa, aqui a partir da minha cidade, aqui no Paraná. Ele vai fazer a seleção complementar no Trezebib. Então, Lucas Pinheiro, boa sorte e sucesso! O outro é o Andrew Rian Albertino Gonzago. Isso, Andrew Rian Albertino Gonzago. Ele é de Campina Grande, Pernambuco. Também ele tem 12 anos e quer ser militar, porque sempre está acompanhando o nosso canal. Então, boa sorte para você, não desista do seu sonho, corra atrás que você vai conseguir chegar ao seu objetivo, beleza, Andrew? Então, beleza galera? Vamos para o nosso vídeo aí a respeito da Semana Zero, a tão temida Semana Zero. Vou tentar passar alguns bisus para vocês aí, para que vocês cheguem e tirem de letra, beleza? E também quero agradecer todos os nossos inscritos. Meu, muito obrigado mesmo! Estamos com 260 e alguma coisa, inscritos 65, se não me engano, e espero que o nosso canal cresça cada dia mais. E tenho certeza que logo, logo a gente vai chegar nos mil e vamos passar dois mil, três mil e vamos indo para cima. Por quê? O meu objetivo é ter o maior número de inscritos para que nossos vídeos passem para o maior número de jovens. Tem um vídeo bem bacana de seleção complementar e estamos quase dois mil visualizações. Essas duas mil, com certeza, vou pedir para vocês, jovens, que estão observando, duas mil visualizações que se transformem em dois mil inscritos. Vamos lá, dê essa força para o Sargento Ferraz aí, para que ele motive a gente a trabalhar cada vez mais, beleza? E sem mais conversa, vamos para o nosso vídeo sobre a Semana Zero. Salve, guerreiros e guerreiras! Então, vamos falar um pouquinho sobre a Semana Zero. Eu separei alguns tópicos aqui para a gente não passar batido. Então, vamos explicar para vocês o que é a Semana Zero. Primeira coisa que você tem que saber é que Semana Zero é a semana que vai anteceder a data da sua incorporação. Então, após finalizar todos os processos do alinhamento militar obrigatório que vocês estão passando, finalizar a seleção complementar, falar para vocês se apresentarem tal dia, com uniforme de cotonete, camisa branca, calça jeans, tênis, então, nesse dia, eles vão falar para vocês se comparecerem a uma OAM, que é uma organização militar, que vai iniciar uma semana de adaptação para os senhores estarem preparados para servir o Exército Brasileiro, para incorporar. Então, na realidade, essa Semana Zero é a Semana de Adaptação para a sua incorporação. Então, o que vai acontecer? Na Semana Zero, eles vão falar para vocês comparecerem no quartel cedo, não se atrase, cheguem no horário, vão falar para vocês chegarem, provavelmente vai ser bem cedo. Nessa semana, vai iniciar já na chegada dos senhores no quartel. Quando vocês chegarem no Corpo da Guarda, o que é o Corpo da Guarda? O Corpo da Guarda é o local onde fica a guarnição de serviço, que fica cuidando, que faz a segurança do apartamento. Lá vai ficar os militares que não estão na hora, montar no Corpo da Guarda, com mais o Comandante da Guarda, que normalmente é um sargento, e tem o Cabo da Guarda, que faz a troca dos sentinelas da guarda. E mais o Oficial de Dia. Provavelmente, eles vão estar recepcionando vocês. Quando os senhores chegarem lá no Portão das Armas, já vão estar encaminhando vocês para dentro da unidade. Chegando lá, o que vai acontecer? Já vão estar separando entre os pilotões, vocês vão chegar tudo de bolo e já passa o bisu. Todo mundo é mais antigo que vocês. Todo mundo é superior e hierárquico. Vocês obedecem a todo mundo. O que eles falam, vocês fazem. Vocês são voluntários. Então, não questionem, não questionem ordem. Mais esdrúxula que seja, não questionem. Vocês estão lá porque são voluntários e querem servir. Então, vocês querem isso. Então, assimilem o processo e sobrevivam à semana zero. Chegando lá, todo mundo vai ser mais antigo que vocês. O soldado que está lá, mais antigo. O cabo, o sargento, os oficiais. Até o cachorro que estiver por lá. O quero, quero. Todo mundo é mais antigo que vocês. Vocês são recrutas. Vocês não mandam nada, beleza? Você tem que saber o seguinte. Quando vocês chegarem no quartel, após essa situação de separar vocês lá dentro do interior por pelotões, não sei quantos vão chegar, vão incorporar, se é 30 no quartel, não sei quantos vai dar o efetivo. Eles vão estar separando permissões. Já vai ter uma galera que eles vão estar separando, vai precortar o cabelo. Alguns dos senhores vão estar indo para verificar aonde é o armário dos senhores. Alguns vão estar recebendo fardamento. Então, eles vão estar dividindo. Alguns vão estar entregando documentação. As documentações que eles pedirem, que provavelmente serão cópias de título de leitor. Já digo, quem não tem título de leitor, ah, deu problema, não consegui, se vira. Vai ter que ter esse título de leitor. Por quê? Porque o recruta, no ano que está servindo, não vota. Eles recolhem esse documento e entregam só no outro ano, sem você engajar, beleza? Então, você tem que se virar nos 30 e agilizar uma cópia desse documento, desse título de leitor. Abrir conta também. Vocês vão falar qual conta, vocês vão ter que abrir em qual banco, vocês vão ter que estar falando na correria. Então, na semana zero, a lei da sugação vai ser para agilizar a documentação, beleza? Depois que vocês cortarem o cabelo, tiver a logística de mexer com o armário, provavelmente eles vão estar pegando vocês. Vocês vão ser armão de obra. Vão estar pegando para levar para lá e para cá, puxar o armário, arrumar o armário, arrumar o alojamento. Vão estar apresentando para vocês onde é o alojamento, onde é os banheiros, onde é o rancho, o local que vão fazer as refeições, tomar o café, o moço e janta. E lá é só correria. É só no sangue. Vão estar na correria total. Vocês vão ter instruções durante o dia e instruções na noite. Então, tem que ver se nesses quartéis que vocês vão estar chegando lá, vai ter o internato, que vocês vão passar aquela semana pernoitando no quartel, ou se vocês vão estar liberados para ir para casa. Mas tem que ficar ligado. Porque se vocês forem liberados para ir para casa, o expediente vai tocar direto até as seis horas, não sei em que horas, cinco e meia, seis horas, vão mandar vocês irem para casa em seis e meia, da maneira que provavelmente ele vai ter que estar lá. Então, o bizu é ficar no alojamento. É sugado? É correria? É. Por que é sugado ficar no alojamento? Porque, senhores, quando vocês forem dormir, vocês não vão dormir. Porque vai ter antigão lá, vai estar tocando pressão na cabeça de vocês para vocês desistirem. Tocando horror. É faxina, é limpeza, é cobrança, é zoação. Por quê? Porque vocês são civis, vocês não conhecem nada do militarismo, vão estar caindo paraquedas lá. Então, tem que adaptar os senhores como funciona a caserna. Então, por isso, quer correria, gritaria, vocês não sabem nada, não conhecem nada. Salvo aqueles que estudaram o colégio militar, que vão ter um conhecimento mínimo ali do Ardenido. Beleza? Então, outra coisa, o bizu, 10 horas da noite e 22 horas, é toque de silêncio. Então, às 22 horas, apaga-se as luzes e é silêncio total no quartel. Então, já vou passar o bizu para quem vai ficar, se tiver internato ou se for pernotar no quartel. 10 horas, apaga a luz. Se você não receber um armário e uma cama, roupa de cama, travesseiro, sol, manta. Então, já se bizure, já compra uma lanterna, que eu vi de um colega falando que tem uma lanterna de armário redonda, que você pega e cola essa lanterna. Você não deve estar mostrando aqui para vocês identificar ela. Você cola essa lanterna dentro do armário. Para quê? Para que, após 22 horas, você não vai poder acender as luzes. Ah, acordou de madrugada e quero comer uma bolachinha. Vai lá, acende todo o alojamento. Não existe isso. Lá vai ter um plantão que vai estar tirando a hora e vai estar cuidando do silêncio. Você acendeu a luz e já vai para o ovo. Então, o que você tem que fazer? Levar uma lanterna na sua mochila ou uma lanterna de armário e colocar dentro do armário e colar. Por quê? Se você precisar ir no banheiro, precisar fazer uma higiene, precisar comer alguma coisa de madrugada ou pegar o material, você vai lá, abre o teu armário e pã, liga a lanterna e fica claro lá dentro. Outro bizu que eu peguei e achei interessante também, cadeado. O bizu é de arrumar um cadeado com segredo. Porque se você pegar um cadeado com chave, na hora da correria, de você entrar em forma, pegar o fardamento, mudar de fardamento, você pode acabar perdendo essa chave e não conseguir abrir o teu armário. E daí você tem que pegar a terceira via. O que é a terceira via? É o corta-frio. Vai ter que cortar o cadeado e perder o cadeado. Então, o bizu é o cadeado de senha. Só que se memorizasse a senha, é outro B.O. Se naquela senha, se aquela gritaria, você colasse placa no lembrancenha, também ferrou tudo. Então, você tem que ver o que é melhor pra você. Mas o cadeado de senha é bizurado, beleza? Então, quem vai pro pernão e tá lá, já sabe. Dez horas silêncio. Outra coisa que vocês todos ficam apavorados. Ah, na seleção complementar, vou ter que ficar pelado? Tem, tem que ficar pelado. E o que acontece lá no quartel, quando você estiver naquela semana lá, de semana zero, ou não tem que correr do tempo, vocês vão ter tempo pra tomar banho. Ou você acha que vão pegar, vai um por um, vai lá, guerreiro. Você toma o seu banho, vai o outro, agora o outro. Negativo. É correria total. Então, o chuveiro, ela tem dez, quinze chuveiros, é uns quinze militares, uma vez, só tomando banho. Por isso, na seleção complementar, você vai ter que ficar pelado, tem que perder essa, como se diz a palavra, ser tímido. Vai ter que perder essa timidez. Vai ter que tomar banho, não tem que se preocupar, vai pro chuveiro, se enxabua, se enxaba e sai fora. Então, perca essa mania de ter medo, ah, tirar roupa na seleção complementar. Porque lá, ao decorrer do tempo, você vai ter que tomar banho. E o chuveiro não é separado box por box. É só o chuveiro e aqui no espaço de grande, onde vai cinco, dez, quinze, guerreiro tomando banho. Não se preocupe, ninguém vai ficar preocupado olhando pra você. O negócio é tomar banho e sair rápido por uniforme e vazar. Ali é a correria, beleza? Outra coisa, normalmente, alvorada é cinco e meia, seis horas. Já vai ter um sargento, um cabo, um soldado acordando vocês. E quem pernortar no quartel, já vão estar passando o bisu, como é que arruma a cama, já vão estar cobrando vocês no sonho pra deixar a cama em condição, arrumadinha. Aí vai pro café, já vão botar vocês em forma ali, coluna por um, alinhado, vão andando, devem se aprender a marchar, vão parar na frente do rancho, vão mandar entrar pro rancho um de cada vez. Já vão servir o café pra vocês, um pão, vão comer rapidão, vão fazer a higiene pessoal, já vão estar entrando em forma e é tudo corrido. E partir pra instrução, instrução do Arminido. O que vocês vão aprender? Vão aprender a marchar, tomar a opção de sentido, tomar direito envolver, escrever envolver, descansar. Vão aprender o básico. Pra quê? Porque no dia da incorporação dos senhores, que depois que passar a semana zero, vocês vão fazer a formatura, vão convidar seus familiares, mãe, namorada, para entregar, para a cerimônia da incorporação dos senhores. E vão ter que fazer padrão, no padrão essa formatura. Então, pra isso, vocês vão treinar a semana inteira, até de noite. Sentido, descansar, direito envolver, espero envolver. Vão aprender o movimento de braço pra marchar, vão aprender a marchar, vão aprender a escutar o bumbo, que vai ser um pé direito. Então, a semana vai ser essa correria o dia inteiro. Talvez o sistema de dia, tarde, à noite, porque a ordem unida tem que sair no padrão. Então, eu vou estudar muito vocês nisso. Outra coisa, o quartel precisa estar limpo. Quem você acha que é mão de obra que vai ter que deixar esse quartel limpo? É o recruta. Então, você vai ter que fazer a faxina, galera. Vão estar sendo cobrados para fazer faxina, vão estar arrumando as coisas. Ao mesmo tempo que você não está fazendo as instruções de dia, de manhã, à tarde e à noite, ainda vão ter um tempinho para fazer faxina. E ainda, quem sabe, pode ser que você já faça uma educação física na semana. E lá é só na corrida. Você não anda, recruta. Você é correndo, para lá e para cá. Ou está em bolo, marchando, ou está em bando. Você nunca vai estar sozinho lá, beleza? E é correria. Todo mundo vai ter que cobrar. O soldado vai ter que cobrar. O cabo vai ter que cobrar. Se você descer para a cantina, vai ter alguém. Vai ter que cobrar. Onde estiver, vai ter alguém que está olhando e observando. Então, você vai ter que ficar muito ligado, beleza? Então, por isso que a semana zero é tão apavorada. Porque a correria é total. Você não anda, não para. Você não conhece nada. Tudo é novo. Tudo é novo. É todo mundo gritando, todo mundo mandando em você. E o que é o bizu? O bizu é só dizer sim senhor ou não senhor. Não tem que questionar. Pagou a missão, ó, guerreiro. Vai lá e faz tal coisa. Sim senhor. Pagou a missão, ó. Tem que fazer tal coisa. Sim senhor. Compre a missão. O exército gosta muito do voluntário. O guerreiro que é voluntário, ele sempre tem uma, vamos dizer assim, um crédito a mais. Só que, às vezes, o voluntário também leva umas, erro pulo, né? Porque o voluntário é sempre a missão nunca podre. Mas, já que você está ali, vai lá e cumpre a missão. E, cumpre a missão, com certeza, você vai ter aquele crédito, aquele militar que tem pagou a missão, beleza? Então, por isso que a semana zero é tão temida, tão apavorada. Por quê? Porque todo mundo cobra de vocês, todo mundo questiona, a todo momento vão estar pondo o psicológico de vocês na prova, pra ver se vocês são merecedores de permanecer ali ou não. Por isso que a semana zero é cobrada. Então, pra cada um, eu servi em 97. Eu, qualquer dia, vou mostrar pra vocês o meu certificado de reservista de primeira categoria. Eu servi em 97 até 2004, quando eu entrei na Polícia Militar. Na Polícia Militar também teve a semana zero. Era correria. Lá na Academia do Guatupê, São José dos Pinhais e Curitiba também. Lá você tem que conhecer, é um pátio gigantesco, você não anda lá, você só corre. Quando você só vai andar após as refeições, almoço, almoçou, daí você pode deslocar do rancho até o alojamento, mãozinha pra trás e vai andando de passar do almoço, só correndo. Então, na Academia também, só no sem aço. E o que vai acontecer com vocês lá no curso de formação de soldado, no curso de formação de soldado, digamos, do recruta, né? Se você não está incorporando o exército, vai ser a mesma coisa. E depois que vocês incorporarem o exército, vai ser pior ainda. Vai ter o período básico, vai ter várias atividades. Mas o que eu queria passar pra vocês mesmo era a respeito da semana zero. Toda essa correria, beleza, galera? Aqui eu deixei algumas coisas que eu tenho, que na sequência, se vocês tiverem interesse, eu posso estar fazendo um vídeo, fazendo um comentário e fugindo da nossa parte do assinamento militar, falando um pouquinho das medais do curso que eu tenho. Até um guerreiro pediu pra me fazer um vídeo falando dos cursos que eu tenho. Eu vou até qualquer dia fazer um vídeo e postar aí, desde o curso que eu fiz no exército e na polícia militar. Beleza, galera? Espero ter passado algum bisu aí da semana zero, ter animado ou desanimado vocês. Mas quem quer servir, não adianta. Não abaixa a cabeça, levanta a cabeça. É semana zero, passa rapidinho. Vocês vão ver. Vai ser sugado? Vai. Vai ser apavorante? Vai. Mas passa. Todo mundo passou? E você vai passar também. Beleza, guerreiro? Conto com você. Curta o nosso vídeo. Compartilhe. E se inscreva no nosso canal. Aquele abraço. E se inscreva no nosso canal.